E aí caralhinha, aqui quem fala é o Rafael, começando mais um vídeo de Minecraft, vamos criar o mundo? Qual que pode ser o nome do mundo, caralhinha? Rafael, explorando? Rafa 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 Sobre a vivência Novo Balbonos Semente Trezentos E cria Galerinha, eu vou morrer tão rápido que tá no normal, eu sou noob nesse Minecraft Só sou pro no Minecraft de PS4 Galerinha Galerinha Então vamos lá pra esse mundo gerar Então tá galerinha, criamos o mundo, então eu vou assistir no Balbonos Tchau 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 Galerinha, então olha que eu vou fazer a estrutura da casa e terminar ela, eu volto. Galerinha, então essa foi a nossa casa. Então, um, dois, três e fui!